E aí, mano. Obrigado pelo seu tempo do dia. Que isso, cara. Animal, cara, ter vocês aqui no Growth Talk. Cara, eu aprendi muito sobre venda com essas duas peças. Eu não sei se vocês são stand-up ou se vocês são vendedores, né? É um pouquinho dos dois, né, mano? É aquela coisa. É a mistura bacana pra... É a mistura do Brasil com o Egito. Eu era o recorde de venda da Isaac Seis por conta desse cara, mas depois superaram. É verdade, é verdade. Eu sempre falo, cara, pô, eu sou bom vendedor por quê? Eu vendi pro Thiago Reis, rapaz. Eu vendi pra esse menino, cara. Vender pra esse cara aqui é uma coisa difícil. Puta merda, o cara era muito mais técnico que eu. Isso foi no começo da empresa, eu devia estar na empresa, sei lá, dois meses. Veio de... veio de SDR, veio de inbound, alguém mandou o contato, o Thiago entrou em contato, alguém falou... O Thiaguinho da Rock fez a ponte com o Theo e o Theo jogou pra baixo. É, o Theo não... Ah, não vou ficar atendendo ali, o Theo é o CEO, né? Ele falou, ó, cara, tu já tá falando pra atender. E aí eu peguei, olhei, dei uma estudada no cara. Prova, hein, cara? Foi péssimo. Pô, foi uma certeza que ele pegou e disse, ah, vou foder esse maluco. Mas dá pro seu Thiago, né? Ou pega pesado. Não, pode, não foi uma dama, né, cara? Cara, foi uma dama. Mano, esse maluco começou a vomitar texto, 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 assim, uma coisa técnica pra caceta. E eu apavorado, olhando no monitor, assim, e eu só com aquela cara, blasé, escrevendo um papel sem ele enxergar e perguntando, o que que é isso? O que que é aquilo? As pessoas que estavam em volta de mim. Daí, rolou... O que que é lead? Não, e ele mandou, ah, cara, mas é... Isso aqui, esse aqui, cara, tu tá falando de MQL ou de SQL? Porque na Exact eles vendem qualificação, então é entender se o lead é ou não é bom pra comprar, se tem fit ou não. E aí, eu, caralho, o que que é MQL, o que que é SQL? E eu olhando, assim, daí eu fui lá perguntando, e nisso o Tiagão tava falando um pouquinho, me deu um respiro, eu só mostrei o papelzinho pra Flávia, a Flávia do outro lado, pegou e escreveu no vidro, ele assim, é lead? É lead? É MQL? E ela escreveu a definição, assim, deu ata... Só que eu ainda não tinha segurança nenhuma, tá ligado, pra falar? Eu não tinha segurança nenhuma. Aí... Mas você quer ver outra equipe, vendedor? Sabe o que que eu falei pra ele? Eu disse, ah, mano, eu posso só palavrão, né? Eu meti... Mano, foda-se se é MQL ou SQL, irmão. Foda-se, velho. O importante... E eu simplesmente repeti tudo de novo, pontuando, um pouquinho mais agressivo, pra ele não crescer de novo em cima de mim. Pontuando. Cara, tu não entendeu o que tu vai pegar o cara e vai qualificar se ele é bom ou não. Aqui é que é o importante, mano. MQL, SQL... Caiu assim, cara. Foi uma cagada, né, cara? Foi uma cagada monstruosa. A gente ficou assim, falei, cara, manda o contrato. Foi, ele fechou comigo na reunião, aí eu disse, cara, enfim, sério? Então, tá... O contrato na época tinha que assinar, era um rolo do cama. Foi desesperado pra já agendar. Já começava, exato, exato. E aí ele já querendo... Tipo assim, o que que aconteceu nessa época, né? Project Builder, a gente tinha trabalhado dois anos construindo geração... O maior inbound do Brasil, o cara era case da RD, tu era case... O bicho tava gerando 10 mil, porra, era monstro. Dos pobres era o melhor. Era, dos pobres, assim, dos pobres tu tava tendo os mesmos resultados ricos, né, velho, porra? Só que a gente tava com um caminhão de lead, e aí, primeira onda que acontece... Não sei se vocês pegaram isso muito na Exac, e se vocês pegam isso na Mosquit hoje também, mas assim, quando o marketing começa a gerar muito lead e não qualifica bem, o time de vendas trabalha pra caramba e não sai nada no final. É engraçado que lá no Mosquit, logo quando a gente entrou, a primeira coisa que a gente se deparou é que era uma equipe bem, assim, eram dois pré-vendedores, vamos dizer dessa forma, e um vendedor. A gente chegou lá e justamente tinha um caminhão de leads vindo, tinha o tempo inteiro vindo, só que mesmo qualificando, a ponta não tava tendo a conversão que a gente queria, assim, o volume de venda na ponta não tava saindo. Era muita coisa, tava caindo bastante coisa na mão dele, é aquela parada, né? Tava enterrado num monte de lead pedindo mais lead, é. E não conseguia ter esse controle. E tem uma outra coisa, que o vendedor, ele começa a ficar metido, né? Não, peraí. Esse lead aí fala francês. Não, não é? Não, porque eu só... O lead que fala pra vocês. Pô, pô. Daí o que a gente fez foi inverter. A gente colocou os dois moleques que eram pré-vendedores, a gente deu um... Caiuá, na verdade, deu uma forçada de treinamento pra eles irem pra venda, e a gente trouxe um novo pré-vendedor, e eu comecei a trabalhar um pouco mais com esse pré-vendedor. A gente sabia que ia engargalar pra caralho os leads que estavam chegando no marketing, mas a gente precisava que desse vazão nos leads que estavam acumulados, né? Na base, e foi o inverso que aconteceu na Projeto, na verdade. Hoje a gente botou mais uma pessoa em pré-venda pra conseguir dar vazão nos leads que estão chegando, mas a gente teve que acabar invertendo, né? E o que a gente percebeu? Quando você espreme, e aí fala assim, cara, olha só, vamos tirar o analista, vamos tirar o estudante, vamos tirar o gosto do... Vamos passar só o cara a clarificar. Cara, é outra coisa. Não, é óbvio. A gente trabalha menos e o resultado sobe. E é aquela coisa, quando tem uma pré-venda trabalhando esses caras, se tu parar e pensar, pô, uma oportunidade foda apareceu lá, tá só na mão do marketing, o marketing não percebe que o cara é o diretor da, sei lá, da Coca-Cola, o cara é o diretor da... Mano, ele já tá com tanta coisa, quer mais um, mais um, né? É, e aí, tipo, passa. O cara, como assim, a Coca-Cola quer comprar meu produto e passou, e ninguém fez nada com esse cara? Não, eu tô na ponta, o cara fala assim, nossa, esses malucos devem ser grandes mesmo. Estão contratando com que nem o merda. É, foda. Agora, cara, conta um pouco aí sobre... Cara, assim, tipo, eu sempre acompanho o trabalho da Mosquite, mas nos últimos... Quanto tempo tem? Quatro meses? Fevereiro, né? Fevereiro, é, deve ser quatro meses, deve ser por aí. Fizemos uma revolução junto, né? Surgiu o Broke Machine e a gente começou a fazer o agito também. Cara, mas assim, vocês estão compartilhando um conteúdo hiper maneiro, dá pra ver que vocês chegaram com 220 na máquina. Eu achei que ia falar dinheiro, 220 não. Não, 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 tá. Parada assim, tipo, existe antes, vocês são Cristo, né? Antes e depois. Tá, tá rolando, tá rolando uma parada legal. Conta um pouco sobre esse desafio, como é que vocês foram pra lá e qual é o projeto, cara? Cara... Que é um humor, né? Confidencial, né? Não, mas a gente é bem aberto com isso, assim. A gente tá com um projeto do DocuSino, né? Que é uma linha de conteúdo que a gente começou a criar. E é engraçado que a gente, cara, a gente precisa criar conteúdo? A gente precisa fazer alguma coisa? A gente tá numa caminhada de transformar o Mosquite numa autoridade, de fato, no que tem de vendas. A ferramenta é muito monstra, assim, sabe? Ela é feita pro vendedor brasileiro, com o jeito brasileiro de fazer as coisas, com a preocupação que o brasileiro tem que ter e, putz, de repente, o brasileiro não sabe o quanto a ferramenta é desenhada pra ele, sabe? Então a gente pensou, não, cara, vamos mostrar, vamos mostrar como é que é o jeito de se fazer a coisa com processo, com técnica, com estudo. Só que o desafio era fazer isso sem mostrar a ferramenta, né? A gente não queria atrelar a ferramenta necessariamente ao conteúdo. A gente diz, cara, vamos fazer uns vídeos, vamos ligar e vamos ver o que dá a câmera? Porra, vamos. Beleza, daí a gente foi lá, a gente nunca fez roteiro de nenhum dos nossos vídeos. Não tem, não tem. Não existe roteiro. A única coisa que foi um pouco roteirizada foi no vídeo do Daniel Bounds, da nossa ida até lá, que a gente pensou um pouquinho mais. Vou botar o link, vocês vão olhar. É animal, muito engraçado, mas assim, o conteúdo em si, ele não é roteirizado. A gente ligou a câmera e começou a falar um monte de merda, e como é que vai ser o nome disso, cara? Cara, eu não sabia que tu era um ventrílogo. Eu trabalhei por 11 anos e meio, vai, mas vai, vai, vai. É, edição. Eu trabalhei como palhaço por 11 anos e meio, mas eu gravei em cima. No mesmo dia, no mesmo momento, pra pegar a captação igual, mas eu fiz, eu fiz todos os trejeitos de ventriloquismo pra aparecer que eu tô fazendo. Não, porque olha esse cara, ele não tá fazendo isso aí, tem atenção, mas é tua boca mexendo. Então, então, eu fiz como se fosse pra pegar a galera. Foi sensacional. E a gente tinha um sino que o Caioa levou lá do Hollywood of Terror. Tower of Terror lá, é um sino que eu comprei na Disney e eu levei um monte de coisa pra decorar o escritório, assim, porque era o escritório novo em Floripa, não tinha nada. E a gente falou, ah, vamos botar um monte de tralha. Ele levou uma arminha de airsoft, eu levei o sino, umas paradas assim. Aí, porra, pim, puta, toca o sino. E aí ficou, toca o sino, que nome merda, né? Que nome merda. Que encaixa perfeito com a vinheta. É, exatamente. A gente começou a construir em volta disso e fazer as brincadeiras de sino. Todo início de vídeo tem alguma brincadeira diferente com o sino. A gente já tirou no sino, outras pessoas já tocaram o sino. Teve um último vídeo que joga um negócio no sino, velho. Tá ficando muito engraçado. E a brincadeira, eu acho que agora, agora definida por trás do sino, é ser um conteúdo profissional, só que tu vai ver gostoso, assim. Vai ser um conteúdo que tu vê durante o teu dia pra aprimorar teu trabalho. Mas, porra, é uma coisa gostosa, é uma parada que tu não vai te doer, tu não vai dormir vendo. Não vai ser uma coisa que, ai, meu Deus, mais um vídeo técnico. Não, ele vai ter uma dinâmica divertida. A gente vai falar exemplos sempre pra tentar colocar na realidade alguém e pra que seja gostoso, que nem os teus vídeos, sabe? É uma coisa que, pô, tu assiste e tu assiste e tu diz, cara, acabou, é o seriado. Aquele monotono do professor de teoria geral da administração, sei lá. É a ideia, sabe? É conseguir brincar um pouco com os tons de voz, com exemplos práticos. A gente tem feito muito de pegar o pessoal que comenta no vídeo e falar dele no vídeo pra gerar mais engajamento. O pessoal também tá dando bastante ideia. Isso tá sendo muito engraçado, assim, e eles viram a pauta do próximo vídeo, né? Porque, às vezes, uma thread vai lá e discorre em cima da cordeira e a gente, caralho, cara. Isso aqui é uma parada muito legal. E é ridículo, assim, porque a gente, às vezes, tem, tipo, 15 minutos pra gravar o vídeo. Aí a gente vai lá, senta, liga a câmera, faz o vídeo em um take só e deu. Cara, é isso aí, vai. E vamos embora. Porque tem que vir pro Rio de Janeiro, tá ligado? Porque tem que vender. Tem que vender, tem que trabalhar. É muito engraçado. Você só youtuber por mais que a gente queira. YouTube, pague coisas pra gente, a gente tá aí, é. Não, pois é, não. Cara, e é impressionante, assim, o impacto desse negócio causa. Cara, eu recebi uma mensagem pelo LinkedIn, o cara falou assim, Tiago, eu tava passando a testar a minha empresa, comecei a ver teus vídeos, apliquei duas coisas aqui. Que coisa grada, velho. Porra, isso é... E, porra, cara, não vou desistir e tal. Porra, mano. Não, cara, porra. E, assim, muito, muito. E, assim, eu acho que a gente tá vivendo um momento muito bom, porque vendas sempre foi uma função desvalorizada, né, cara? Cara, você é vendedor também, porra, cara. Eu paguei pra cuidar. Eu tinha que ser engenheiro, gente. Eu gastei uma fortuna pra ser palhaço profissional, senhores. Devia ter sido vendedor logo de cara. Você sabe que na minha palestra eu mostro isso, que eu falo assim, né? E o seu cliente tá no LinkedIn? Aí eu boto um cara em interrogação, aí eu boto assim, Cara, eu pesquisei por palhaço. Dei 527 pessoas com a função palhaço dentro do LinkedIn. No LinkedIn, claro, velho. Mano, tu vai procurar um cara. Tu já viu o Deadpool? Já. Deadpool 2. O cara vai lá e procura. Não, mas eu só sei porque eu vi no trailer, mas... O cara vai lá e procura no LinkedIn pessoas pra ser... Pra participar do supergrupo dele. E faz sentido, irmão. Bom, esteja no LinkedIn, cara. Olha lá, participa. Não é porque, ah, eu tô empregado, tô feliz, eu não... Cara, ainda assim tem conteúdo bom lá. Tem caras que passam a mesma coisa que tu passa lá dentro. Pô, cara, o cara tá ali, ele tem a mesma função que tu. Ele tá lá, ele colocou um texto animal sobre os desafios que ele tá tendo. Leia, mano. Esteja lá dentro que tu vai ler. Muita gente acaba até hoje usando o LinkedIn muito pra... É o meu currículo online, né? É o meu currículo... Vou procurar emprego. Pô, vou procurar emprego. Mas não é, cara. Ali tu tem uma chance de conseguir um ramping, assim, de conteúdo, de aprendizagem muito absurdo. Porque os maiores nomes sobre áreas específicas estão falando sobre aquilo. E tu acha? E tu acha? O mais louco é esse. É tu filtra e tu acha o cara lá. E às vezes tu vai lá e comenta no negócio. Eu, pelo menos, tento dar reply na maioria das pessoas que comenta em qualquer conteúdo meu. E se o cara me pede amizade, eu pergunto... Cara, se tem alguma coisa que eu posso te ajudar? E ali começam vários negócios. O LinkedIn é engraçado, cara. Ele é um atalho em etapas de prospecção. Então, eu, por exemplo, tenho negociações que eu fechei e ela começou pelo LinkedIn. Ela não passou pelo meu SDR. Ela não passou pelo meu marketing. Ela simplesmente começou no LinkedIn. O cara falou direto comigo. Eu sou diretor comercial, mas daí como ele já tinha falado comigo, eu não passei por um vendedor. Eu mesmo atendi o cara. Fechei com ele o mesmo dia. Mostrei meu sistema. Ele, cara, animal, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Pô, que bom que eu falei contigo. Vou contratar. Fechou comigo na hora. E eu, caralho, mano, que esforço eu tive. Tipo... Não, e o que acontece? Quando eu criei o Group Machine, é... Pô, sabe, né? Meu background é muito mais forte em bound que qualquer outra coisa. O background invejável de em bound. Mas eu, pô, fiz na Reflex, eu fiz outbound, na Pbeu, a gente fez alguns experimentos, mas nunca tracionei que nem eram vocês na Isaac. A máquina de vocês era muito redonda. E aí eu falei, cara, vou pro Google. Caraca, como é que eu vou ganhar de vendas marketing de RD, de Rocket Contra? Não dá, cara, não dá, não dá. Eu ia levar 20 anos pra ganhar alguma relevância. E eu fui pro LinkedIn. Se você olhar o que eu faço no LinkedIn hoje, eu tô fazendo uma estratégia de inbound, só que usando o LinkedIn como canal. E o teu nome ainda, o nome da tua empresa, a tua marca, é em inglês? Então quer dizer, tu não só tá concorrendo com o RD, com os locais. Pois é. Tu tá concorrendo com os gringos também no teu nome, mano. É muito paulada. A tua estratégia foi genial, mano, porque tu conseguiu desvincular do Google e tu conseguiu fazer e o teu crescimento do LinkedIn, eu vi 300 e tantos caras. Cara, atualmente as minhas publicações batem 250 mil visualizações somando todas. Que irado, irmão. Então é o próximo vídeo aí que vai publicar. Vamos mandar direto o teu acusino. Vai ser aqui no canal do Tiago. É só procurar aí que vai estar todo o acusino aí dentro, galera. Cara, agora me conta um pouco sobre o que é a máquina de vendas da Mosquit. O que vocês estão pensando? Como é que vocês vão estruturar a aquisição? Vocês estão indo mais pro outbound? Vocês estão indo mais pra produção de conteúdo? Mano, a gente hoje... Hoje a gente... CRM não é o mercado. É? Não, 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 não. Cara, a gente não entrou no mercado CRM porque a gente acha que tá tudo sem crescer, porque a gente acha que não tem lugar. Cara, tem lugar pra cada um, cada empresa tem uma necessidade e as ferramentas têm que se adequar à necessidade da empresa, mas hoje a nossa estratégia é muito passar o que a gente sabe. A gente tá muito pela pira de fazer o nosso cliente crescer junto, da gente crescer junto, desenvolver alguma coisa, algum feature que ele precise, ou analisar isso e ver se realmente é pra gente poder dizer, cara, o que tu tá olhando é métrica de vaidade, irmão. Começa a olhar isso daqui porque senão tu tá fudido, tu tá bacana, teu número aqui é legal, né? Como é que estão as tuas vendas? Pois é, mano. Para de olhar essas paradas. Você me deu essa parada. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Beleza, Tiagão. 20 mil litros. É, 20 mil litros. Você vai enfiar eles aonde? Na bunda? Eu falei, eu falei, me reuniu. Mano, mano. E aí eu falei, você vai enfiar isso na bunda? O Theo, ele tava do outro lado, ele olhou assim, cara, eu vi ele fazendo assim, e eu, eita, é hoje que eu vou receber uma demissão por justa causa. Porque a gente não podia falar muito palavrão, mas tu começou comigo já me xingando meu nome. Tu não vai lembrar isso, mas ele é um nome merda do caralho. É merda mesmo. É muita maconha que minha mãe fumou. E aí, nariz, aí tu, aí eu, puta, velho, eu peguei o cara, porque era final do dia, era assim, ó, era o momento, tava estressado, já tinha remarcado, cara, tava uma merda, e eu pensei, eu tinha dado uma canseira pro SDR, cara, eu não resisti. Olha, mano, foi, não, foi uma venda suada, mas, cara, que bom que isso gerou esse, porra, esse carinho, essa amizade aí que a gente tem aí há três anos já, velho. Pois é, passa rápido, né? Pois é, mano, pô, eu tinha até cabelo. E a gente sentiu, tá impressionante. Cara, falando especificamente sobre a máquina, você que tá com a máquina de CS, tá com a máquina de venda. O que vocês estão olhando quanto a operação, o processo, como é que vocês estão estruturando essa passagem de batalha? Assim, ó, a primeira coisa que a gente percebeu quando a gente entrou foi dar uma estudada boa na base de clientes que tinham dentro de mosquite pra entender como é que eles funcionavam, o que eles sentiam, deixavam de sentir, porque pra nossa cabeça é muito claro que a gente só vai vender pro cara que faz sentido, assim. E a gente começou a ver na base onde estavam as quebras, né? Qual que era o perfil que não tava fazendo muito sentido, o que que fazia mais sentido ou não, e a gente jogou lá pra venda e viu que em venda, cara, a função de vendedor é vender. Porra, chegou na mão dele, ele tem que botar pra dentro. Então, qual que é a principal fonte de leads do mosquite hoje? Até esse momento, pelo menos, marketing. A gente começou a olhar pra marketing, começou a mexer em todas as ações de marketing que vão trazer um lead mais dentro do perfil. Como a máquina, ela não é perfeita ainda, e acho que nunca vai ser, a gente, é, normal, a gente também agora, o Kaiowá tomou uma linha, se quiser explicar, de outbound dentro do mosquite que não existia, né? É, eu comecei a ir atrás. Mano, a gente tem uma variedade absurda, assim, tipo, eu tenho um cara que tem 50 usuários, porque ele tem um monte de cara de field, a gente tem uma funcionalidade de deixar a nota de áudio, tá ligado? Então, o cara tá no field, ele acabou de sair da negociação, ele abre o aplicativo, deixa uma notinha na timeline dele, depois que ele vai pra casa, ele ouve, sabe? Então, tem um cara com um monte, tem o cara de um usuário que precisa arrumar e organizar o processo dele, porque ele tá pensando em crescer e tudo mais. A gente tá hoje, mais ou menos, uns 40 reais por usuário, é só olhar no site que daí tem o valor atualizado. E aí o TICT médio vai variar aí entre 200 a 400 reais, ou se lá, por negociação, né? Porque, a minha pergunta é porque é um desafio ali, o Embalto, tá na linha ali do econômico, né? É, é, o nosso Embalto, ele é muito eficiente, é inacreditavelmente eficiente, assim, a gente realmente tem bastante lead, a gente hoje trabalha de um jeito muito legal o Embalto, né? A pira do Toxino. Então, cara, que a gente tá com uns 15, 20 mil views, às vezes, dentro do Toxino, que é um projeto que a gente começou há 10 semanas, né? A gente até agora tá pensando em formas de conseguir hampear ainda mais essa quantidade de visualizações, a gente tá fazendo alguns ABs durante os vídeos, bem perceptíveis, sim, pra pateia, mas pra gente, bem significativo, pra conseguir aumentar. A gente percebeu que o público que vem pra gente do Toxino conversa muito com a persona que a gente desenhou olhando pro César. Então, a gente tá usando isso agora como também um canal de entrada, né? Tipo, já tá gerando oportunidade isso, né? Já, já. E nem o que pura fila no funil, inclusive, tá ligado? O cara entrou e já quer saber de negociação e já fecha na hora, muito doido. Caraca, irado, cara, irado. Pô, gente, parabéns pra caramba por esse trabalho de vocês, sou fã. Nossa, aprendi muito com esse garoto aqui. Isso é um bandido. Não deixe de enganar por essa parte. Ih, aparece de bandido também, mano. Eu não engano ninguém, cara. Eu não uso um blazer bonito, faço uma vibe. Olha aqui, ó, bonito isso aqui. Não, isso aqui é um cara feio, o cara tatuado, o cara que já vem já pesenta. Vou cuidar da minha carteira. Eu compro a aniversão. Exatamente. E do dia também, cara, pô, todas as palestras animais, cara. A gente sempre ia junto, né? A gente sempre se encontra numa palestra ou outra, é sempre animal. E, cara, desejo muito sucesso pra vocês. Pra todos nós, irmão. Tamo junto. E conte aí com o Grupo Machine, cara. Vamos educar esse mercado. O Brasil precisa de mais vendas, né, meu irmão? E já vou aproveitar pra deixar aqui o convite aberto. Quando é público, dá mais pressão, né? Pro Thiago poder participar agora do Tauque Sino. É verdade, meu, né? Agora, agora... É uma ótima desculpa, vai ver o Rorinho. Melhor desculpa de novo. É uma passo presencial, né? É, pra deixar claro. Aqui é field. Valeu, irmão. Pô, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Valeu, Ed. Muito obrigado. Vou lá, eu vou pra frente. A gente tá te esperando.